Olá gente, olha que legal aqui, nosso módulo de diversidade né, tá com duas antenas ligadas aqui externamente ó, aqui ó, parte de grade né, ele usa duas antenas de GPS, ele já tem uma grade né, ele já é horizonte já. Aqui ele usa o módulo híbrido né, para compensação e proteção das antenas, então mesmo que a antena entrar em file, ele continua captando o sinal né, e aqui é o módulo aqui, um software de análise né, aí tem dois parâmetros legais que a gente observar aqui ó, aqui ó, o P-DOP e o H-DOP aqui ó, tá vendo, tá dando 1 e o outro 1.8, muito bom hein, próximo do excelente para bom aqui. E aqui é um gráfico de dispersão de pontos né, de precisão ó, não sei se a gente tem para ver aqui a bolinha aqui ó, nessa bolinha aqui, onde está o raio aqui, aqui é um raio de 3 metros, ela está dentro do raio de 3 metros de precisão aqui, tá vendo ó, então ela se aproxima do zero aqui, está melhor que 3 metros, vai se afastando tá, entre os 6 metros aqui, deixa eu visualizar legal aqui né ó, Agora ele está em um cone aqui de 1 metro aqui ó, vamos baixar a precisão aqui no software né, se eu consigo melhorar aqui, aqui ó, um cone de 2,5 né ó, agora a parte externa aqui é 2,5 e a parte aqui é de 5 metros ó, ele está bem próximo do zero aqui ó, 0 metros aqui né ó, e aqui a quantidade de pontos dentro do gráfico aqui, esse é um software de análise que tem um monte de recurso, e prova aqui que o nosso sistema de diversidade aqui ó, super preciso, e olha a canteira não está no ponto ideal ó, ele está aqui agora o ponto aqui ó, deixa eu ver a gente ver ó, dentro do cone aqui de 1 metro ó, Tá vendo ó, muito legal né gente, deixa eu ver se eu consigo baixar mais a precisão aqui, Eu não consegui baixar ó, aqui está um cone de 1 metro, então esse raio aqui é de 1 metro, e a precisão está aqui ó, dentro de 50 centímetros ó, Muito legal né, esse é o nosso módulo de diversidade tá, vou prendendo duas antenas de GPS aqui, e aqui os pontos de dispersão, Quanto mais o ideal você tem a próxima desse cone aqui, os pontos né ó, bom, e é isso aí ó, muito obrigado aí, Se você assistiu nossos vídeos aí ó, gostou deixa seu like aqui, e seus comentários ó, nosso módulo de GPS, Aqui ele mostra que está sincronizado né ó, tá, e é isso aí ó, vou fechar aqui no módulo aqui, Tá aqui agora aqui ó, um cone de 2,5 aqui, para 3 metros, é isso aí ó, muito obrigado, um abraço aí, Por assistir nossos vídeos aí, até a próxima aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, Nossa, vamos entrar agora no ramo de coleta de dados aí, tchau tchau, valeu aí. Nossa, vamos entrar agora no ramo de coleta, Nossa, vamos entrar agora no ramo de coleta, Essa, vamos entrar agora no ramo de coleta de dados aí, outro lá no ramo de coleta.